Olá galera, mais um vídeo aqui do canal, hoje estou aqui para falar para vocês da última parte do vídeo de Herobrine Eu não sei onde ele está, mas ele pode estar aparecendo aí no vídeo para vocês Então, como eu não estou vendo ele aí, vocês que decidem aí onde ele está, porque eu não sei onde ele está Eu não sei onde ele está, ele pode estar invisível, ele pode estar em qualquer lugar aqui do mapa Eu já deixo de se inscrever no canal, porque ele pode estar aqui em nenhum lugar O que é isso? Correu um negócio aqui, hein? O que aconteceu? O que aconteceu? Caraca, mas você de mapa Que estranho, galera Que estranho, hein, galera Eles já se ganham, hein? Vou perguntar pelos desenvolvedores lá do jogo, tipo, que bizarro e alerte Minecraft é um lado obscuro, eu vou falar para vocês que Minecraft, às vezes, pode ter um lado obscuro Então, vamos ver aqui Isso O que é isso? Ele está quebrando sozinho, galera Ele está quebrando sozinho Ele está quebrando sozinho, galera Caraca, o que é isso? Isso é um sinal O Herobrine está perto e pagando Eu estou sozinho aqui no mundo, sozinho Sozinho Eu vou construir a minha casa aqui O Herobrine não Vamos pegar Vamos pegar Galera, galera Eu vou fazer, galera E essa série, galera Ele tem, literalmente, galera Dez vídeos Vai ser quase, galera Sem vídeos Vai ser quase sem vídeos Vídeos Dessa série De Herobrine Então Eu sou lá que essa série Dá muito tempo no ar Eu não vou parar ela Aqui na parte 3 Eu estou muito feliz Eu vou conseguir 50 Muito obrigado por achar Me ter me escutado aí Aqui foi meu sonho Consegui Se inscrever Mas também Gostou Não estou gostando Mais dessa mensagem Vamos construir a casa aqui Vamos construir a casa aqui Vamos construir a casa aqui Eu vou fazer no criativo mesmo Só pra não demorar tanto, tá bom? Porque eu gosto de fazer no criativo Ok, vamos esperar um pouquinho Ok, até agora não, gente Até agora não tem nada Não dá demais até agora, mas Sabe, isso nunca vai existir sem Herobrine Se o Minecraft ainda não existisse Se o Craftsman ainda não tivesse nem lançado ainda Provavelmente o Herobrine estaria aqui já O mesmo consumidor shopping começou com promoções incríveis Então baixe agora o aplicativo e aproveite ofertas diárias Caraca, essa construção não tava aqui Eu jurava Tá falando pra você que o Herobrine existe, velho Vocês não acreditam em mim? Olha isso aqui, meu Ele existe Mas eu vou terminar o vídeo por aqui Eu acho que eu não vou ficar tão longa assim Mas eu tô brincando com você, tô brincando Eu vou acabar o vídeo por aqui Eu ainda vou continuar Eu vou continuar, galera Eu vou continuar aqui Eu tô brincando mais dessa mensagem Entrou no jogo Não vai trazer mais Eu nem gosto de mandar essa mensagem Eu tô brincando com essa mensagem Eu acho que eu acho que já tinha O que é isso? Que louco O bloco flutuando Caraca, olha isso Que bizarro E o bloco tá andando O bloco tá andando O que que é isso, velho? O que que é isso? Que bizarro esse mano Vamos pra eu esquecer Ah, uma de sua hábito Isso aqui Ai, gente Eita Eita Isso Achei O que que é isso? Eu esqueci nada Caraca, o que que é isso? Eu espotei aqui Parou Por que parou? É otário É otário Pra parar O otário Não tô gostando disso Isso aqui, gente Acabou pegando fogo Como assim? Sai daí Sai daí O que que é? O que é? Chega de propaganda Vendo minha vida Caraca Fuge, fuge, fuge Fuge, fuge Fuge disso Fuge disso Caraca, que merda Que merda é essa? Cara, tô falando pra vocês Tô vendo o bem Existe Oi, gente Peraí O que que é que é isso? Eu tô falando pra vocês Que se matar Entrou no jogo O problema Tá ali, gente Tá ali Ele tá invisível Caraca, não tô vendo mais ele não Que bizarro isso, gente Mas deixe Muito like Nesses vídeos Se inscreva No canal Vou até botar No survival Aqui pra vocês Pra vocês Verem melhor Esse aqui O vídeo já tá acabando Tá bom? Tem um zumbi aqui E só tô em cima Trazendo um saco Só daqui O zumbi Seu zumbi do mal Deixa um outro like Nesse vídeo Se não, Herobrine Vai aparecer aí No seu mundo E vai fazer coisas horríveis Com você Então deixa o like Aqui no canal Eu tô vendo o Herobrine aqui Ele aceita Herobrine Chegou a sua hora Não é Não adianta Se fingir Toma essa Matamos ele, galera Matamos Herobrine Caraca, acabou de deu Conseguiu esgotar Mataram Eita Eita, caraca Toma Será que Herobrine? Será que Herobrine? Será que Será que Eu Carta muito resistente Carta muito resistente Eu não vou conseguir matar Não preciso Eu não vou matar Caraca Ai Eu não Eu não Prime Sai daqui Sai daqui Oi filho Eu vou te ensinar um negócio Ô mano O que você tá fazendo Uma rosa Negócio que ele fazia Atrás E fui